Pô, na minha época eu jogava jogo sério, meu irmão. Jogava o jogo do compasso. Só ligado no jogo do copo, o compasso e o copo, né? Eu jogo o jogo do copo uma vez na vida, levanta a mão. A ousadia do brasileiro, né, meu irmão? Invoca as forças das trevas no copo de requeijão. É por isso que o diabo vem embolado. Aí perguntaram, pô, tem alguma alma aí? Ó, o copo, sim. Eu falei, cacete. Aí perguntaram assim, é do bem ou é do mal? Meu irmão, o copo começou a tremer. Eu falei, não quero brincar, mas não. Aí falaram, tem que pedir permissão, porque senão dá merda. Eu falei, meu irmão, eu queria só beijar umas bocas, sabe? Tô aqui avulso no bagulho. E o copo tremendo, aí perguntaram, você quer passar uma mensagem? Aí o copo, sim. Eu falei, meu Deus. Aí o copo foi letra por letra, letra por letra, letra por letra. Aí escreveu uma mensagem, todo mundo gelando. Meu irmão, quando eu li a mensagem, tava escrito. Me tira de Belfort Rojo, pelo amor de Deus. O diabo não queria ficar lá, não.